Acho que as pessoas estão entrando. Vamos só esperar um pouco mais. Pronto. Aí você me sinaliza, não é? Tá certo. Tá certo. A gente já pode começar, Edi. Não entrando o pessoal, mas já também 50 pessoas. Não é muito importante. Olá a todas e a todos. Estamos começando mais um módulo, o quarto módulo da nossa formação. Sejam todas e todos bem-vindos. Nosso módulo 4, o papel da agroecologia e dos agroecossistemas, dos semiáridos no combate às mudanças climáticas. Vou pedir bênção aos nossos ancestrais, à minha madrinha Maricota, representando aí os nossos povos ancestrais, para que a gente tenha esse momento aí de partilha de saberes. Eu sou Eden Fernandes, falo de Sobral, no Ceará, Brasil. Sou zootecnista da empresa brasileira de pesquisa agropecuária e atuo com agroecologia, com comunidades de agricultores familiares. Está certo? E eu espero que a gente tenha um bom momento de partilha. Temos algumas e alguns convidados. Eu vou partilhar esse momento com a minha companheira Paula. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigado, Eden. É um gosto poder compartilhar novamente um módulo com todos vocês, com todas e todos. Bem-vindos e bem-vindas aos participantes dos três semiáridos que participam da Aki Semiárido Vivo. Estamos vendo aí que están recién entrando, así que vamos a darle aí um minutinho antes de começar. Algumas questões importantes para a dinâmica virtual. Dose em particular. A primeira de elas, recordemos que en este tipo de dinâmica podemos fazer perguntas, comentários, que é muito bom que podamos presentarnos também. Então aprovechemos o chat que tem o espaço para fazer as perguntas, para todas as reflexões também que queramos fazer sobre as participações que se vão dando ao longo desta classe. A segunda questão, muito importante, é que vamos estar falando em espanol e português. assim que tem que usar muitas vezes a tradução simultânea. Vocês têm como se fosse um mundinho que aí podem tocar, e escolher, selecionar português ou español. Vocês vão ver que vão ir falando em português, depois em español, assim que tem que estar atentos e atentas para poder fazer o cambio de tradução. aí esperamos dois segundos, assim que temos um pouco mais de participantes, temos começado muito a tempo, e como sabemos, a virtualidade às vezes faz que tudo empiece um pouco mais tarde. Mas vamos dar dois minutos, se vocês parece. E, enquanto tanto, todos os que já estamos no aula virtual, por favor, vayamos nos apresentando, recordando-nos de onde somos, de que grupos, de que instituições estamos trabalhando. Este quarto módulo, como bem disse a minha companhia Edem, é sobre o papel da agroecologia e os agrosistemas de os semiáridos na lucha contra o cambio climático. Así que, este módulo, en particular, é muito importante, porque vamos a capitalizar todos os aprendizajes dos três módulos anteriores, buscando ir por mais, que é a nossa mirada para começar a construir também propostas desde os territórios. Así que, bueno, aí, enquanto Julia me haga uma señal, salimos com uma apresentação em vídeo sobre tudo o que já fizemos e o que vamos a estar trabalhando a partir deste módulo 4, que tem particularidades bastante diferentes aos módulos anteriores. do Semiárido Vivo, inicia o quarto módulo do Programa de Formação em Agricultura Resiliente ao Clima. No módulo 3, falamos sobre as florestas e a agrobiodiversidade e a agrobiodiversidade nos semiáridos da América Latina. Neste novo ciclo, buscamos entender como as experiências de agricultura dos povos das florestas e seus saberes tradicionais têm transformado as florestas nativas, os sistemas agroflorestais e silvopastoris, as sementes, os quintais produtivos e a criação de animais em caminhos de resiliência e de combate às mudanças climáticas. E voltando nossos olhares para a legislação nacional de cada região, bem como para os marcos internacionais, procuramos entender como esses mecanismos interagem para respaldar legalmente a sabedoria e o trabalho de agricultores e agricultoras, povos e comunidades tradicionais que cuidam e vivem com a terra. No trabalho Intermodular 3, identificamos em nossos mapas as matas nativas e áreas conservadas, as experiências de SAF e os sistemas silvopastoris e crioulas, bem como as áreas produtivas. Respire fundo, vamos viajar por essas experiências. com a terra. de menos de uma hectareira de terreno podemos ter nossa própria finca integral, assim a chamamos nós, uma finca onde podemos ter apis melíferas, colmenas, podemos ter ganado, podemos ter cabros, podemos ter cerdo, podemos ter peças, nosso hogar, nosso bosque de pino, tudo em um mesmo espaço pequeno, mas sendo aprovechado com ecotecnologias como é a cosecha de água e a lluvia, alimentação de peças, alimentação de as abejas com nutrientes orgânicos como é o micro-organismo de montaña como é a coqueta roja californiana, a lombriz, que é a que le damos a comer a nossas tilapias, também a algodornices, a as gallinas, a os cerdos, então, podemos ter uma diversificação de cultivos em um espaço reducido, amigável com o meio ambiente e que seja um exemplo para a sociedade e para todos nós, que sim podemos viver, que o cambio climático sim o podemos detener um pouco com nossas boas práticas. Então, saludo desde El Salvador, companheiros, um gosto, Manoel García se despide. Música Música Bueno, meu nome é Oscar Jiménez, sou de cá, de Bananal, bom, quero contar a experiência, de que trabalhamos aqui, vivimos agora do rio, do rio Piedra, que antes aqui era uma playa, é o suelo super, super arenoso, arenoso, mais arenoso é impossível. E, bueno, começamos aqui, antes plantamos tomate, plantamos tomate, e, bueno, vários anos plantamos tomate, e já nos últimos anos já não se criamos as plantas, porque plantamos como cinco anos seguidos o tomate, e já não se criamos mais, e optamos por por poner árboles, que seriam injertados, mango e palta, optamos por essa plantação, que veíamos que por o suelo arenoso venia, viene muito bem, aparte que temos aqui o rio ao lado, e água sobra, e, bueno, o suelo, contar um pouco do suelo, que é muito arenoso, começamos a melhorar com material orgânico, digamos, basura, acerrín, e assim incorporar, incorporar ao suelo. e aí e aí e aí Amém. Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou Verônica Campos, agricultora familiar do município de Senador Pompeu. Sou da região do Sítio Muxinató, uma comunidade pequena, de pequeno porte, que se situa aqui perto do quilômetro 20, que é um distrito. E eu quero aqui apresentar a vocês a nossa casa de semente. É uma casa que estamos iniciando, por isso nós temos poucas opções de semente, mas ao longo do percurso nós vamos encher a prateleira e mais algumas. E poucos sabem que a importância das sementes, das casas de sementes das comunidades, é para o resgate da semente crioula. É uma semente que é livre de transgênico, é livre de agrotóxico e traz mais saúde para a família, para as nossas famílias. E nós fazemos o empréstimo para as famílias plantarem no inverno e agora no mês de julho, agosto, eles vão fazendo a devolução. E nós já temos algumas famílias aqui no Muxinató que pegaram esse empréstimo com a gente e mostraram o cultivo, um cultivo muito bonito. É um cultivo bom, é um cultivo que sai muito legal. Tem uns pés de jirimu, com as sementes aqui, que deram jirimu, que dá para dar e vender, como diz a história. E a gente está acabando com aquela história que a semente de boa é a semente que a gente chama do governo, né? Que aqui no nosso estado é a hora de plantar. E o nosso estado é a hora de plantar. No módulo 4, vamos olhar para o centro. Semiáridos da América Latina no combate às mudanças climáticas. Será um ciclo de aprendizagem formado por sete semanas, sendo três com aulas e atividades semanais, três semanas de trabalho intermodular e uma semana com o encontro de saberes, que vai encerrar a etapa do curso e iniciar a etapa territorial. E na semana 1, vamos falar sobre o papel da agroecologia e dos agroecossistemas dos semiáridos no combate às mudanças climáticas. Como construímos agroecossistemas resilientes às mudanças climáticas? Como os semiáridos inovam na produção e promovem soberania e segurança alimentar e nutricional? Acesse na plataforma virtual a biblioteca de experiência com as informações sistematizadas em profundidade que complementam os materiais do módulo 4. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma etapa do Programa de Formação em Agricultura Resiliente ao Clima do Projeto DAC, Semiárido Vivo. Olá, pessoal! Eita, quanto conhecimento aí bacana, né? Sendo partilhado, quanta história que está sendo partilhada aí conosco. Nós vamos dar seguimento na nossa aula, vocês viram ali os temas que interessantes que nós vamos estar compartilhando. E nós temos um convidado especial, eu vou chamar Denis Monteiro. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo, tá? O Denis é engenheiro agrônomo, assessor da ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Denis, você tem 10 minutos aí para fazer essa partilha conosco, tá? A gente já agradece muito. Obrigado, Eden e Paula, pelo convite. É uma alegria poder compartilhar aqui com os companheiros e companheiras que estão participando do módulo de formação do Projeto DAC, Semiárido Vivo, né? É muito bom a gente assistir esse vídeo e ver a participação, né? O Projeto DAC, Semiárido Vivo acontecendo, as pessoas participando, se engajando, as experiências sendo valorizadas. Isso é muito legal. Bom, gente, eu vou compartilhar uma apresentação. A SPTA foi convidada pela coordenação do Projeto DAC Semiárido Vivo para apoiar, no âmbito do componente de sistematização do DAC, um processo de estudos de caso, realização de estudos de caso, para a gente compreender os efeitos econômicos e ecológicos das inovações sociotécnicas nos agroecossistemas, justamente para responder a uma das perguntas que a gente viu no final do vídeo, né? Como construir agroecossistemas resilientes às mudanças climáticas? Então, para responder essa pergunta, nada melhor do que a gente partir das experiências que estão dando respostas a isso, né? Procurando as respostas e desenvolveram inovações que ajudam a responder essa pergunta, né? Então, com esse objetivo, a gente foi trabalhando esses estudos de caso, né? Realizamos 10 estudos de caso, 5 no Seminário do Brasileiro, 3 no Tchaco e 2 no Corredor Seco. Então, nós utilizamos o método Lume de análise econômica e ecológica de agroecossistemas e eu vou falar um pouquinho aqui nessa minha primeira participação sobre alguns fundamentos que são a base do método Lume para a gente compreender as experiências que a gente vai assistir na sequência, né? Os casos que vão ser apresentados. Bom, a primeira ideia é a importância do enfoque sistêmico, né? Quando a gente fala agroecossistema, a gente precisa ter condições de ler esses agroecossistemas e compreender na sua complexidade, né? A modernização agrícola, a Revolução Verde, compreende as unidades de produção como um simples espaço de conversão de insumos que são comprados dos mercados, sementes, fertilizantes, agrotóxicos e um sistema bastante especializado, né? Com uma ou duas culturas ou um tipo de criação apenas e que tudo é comercializado nos mercados. Então, é uma visão bastante simplificada do que é o agroecossistema. A gente sabe que os agroecossistemas de gestão familiar da agricultura camponesa, dos povos indígenas, é muito mais complexo do que isso, tem muito mais coisa envolvida. A gente precisa, então, ter formas de olhar esses agroecossistemas e compreender a sua complexidade, a sua diversidade. Então, por isso, a gente trabalha com enfoque sistêmico, né? E procuramos olhar para esses agroecossistemas entendendo toda a sua diversidade, né? Toda a lógica da produção, dos diferentes subsistemas de produção, das diferentes relações que se estabelecem, diferentes fluxos que se estabelecem de insumos, não só os insumos que são comprados nos mercados, mas olhar principalmente para os insumos que são produzidos no próprio agroecossistema, né? E os fluxos que existem de um subsistema para o outro, o esterco dos animais que é utilizado nos pomares, nas hortas, né? Então, a gente procura ter essa visão e usa alguns instrumentos, como esse croquis, né? É um desenho do agroecossistema feito pela própria família, com os fluxos, né? Os fluxos de insumos identificados aí nas setas pretas e de produtos nas setas vermelhas. Então, a gente vê a relação com o mercado, vê tudo que é vendido, né? Comercializado, também vê quais são os insumos que são comprados, mas a gente não vê só isso, a gente vê também que é produzido para o autoconsumo. Então, essa é uma economia que é invisibilizada, né? Pelas formas convencionais de olhar para a agricultura, né? A produção para o autoconsumo. E a gente sabe que tem uma importância cultural para a segurança alimentar e também uma importância econômica, porque isso é renda. É uma renda não monetária, mas é uma renda, né? E também a gente vê a relação com a comunidade, as relações de reciprocidade, né? Que também são desconsideradas pela lógica neoliberal, né? De que só existe o mercado e só existem os indivíduos. A comunidade, as relações de reciprocidade, as doações, tudo que está fora da lógica da troca mercantil é desconsiderado por uma forma convencional de ver. Então, o Lume procura dar visibilidade a isso. Então, esse é o primeiro ponto, que é o enfoque sistêmico. O segundo ponto, que é bastante importante no método Lume, é a centralidade do trabalho, né? Então, todos os instrumentos que a gente utiliza têm que ser centralidade no trabalho da família, né? No trabalho do que a gente chama, no Lume, do núcleo social de gestão do agroecossistema, que, em geral, é a própria família. Ou seja, são as pessoas, homens, mulheres, jovens, que vivem naquele ambiente e que trabalham. E com os frutos do seu trabalho, se alimentam, têm a sua renda. Então, a gente tem como base o trabalho e procura ver qual é o envolvimento das diferentes pessoas da família nas diferentes esferas de trabalho, nos diferentes subsistemas que a gente identifica, a participação das mulheres. Muitas vezes, a participação das mulheres é invisibilizada, até mesmo, muitas vezes, dentro das próprias famílias, a participação no beneficiamento, na produção dos arredores de casa para o consumo, e, principalmente, o trabalho doméstico de cuidados. Então, o Lume, ele olha para o trabalho que é para os mercados e para o autoconsumo, que é o trabalho na agricultura, nas diferentes subsistemas de produção, mas olha também para outras esferas. Olha para a pluriatividade, como as pessoas, muitas vezes, trabalham fora do agroecossistema, mas não deixam de trabalhar também na propriedade. Olha para a participação social como um trabalho, como um momento que as pessoas estão ali construindo conhecimento, e olha para o trabalho doméstico de cuidados, que muitas vezes está, em geral, a cargo quase exclusivamente das mulheres, isso gerando, inclusive, sobrecarga. Então, para tirar da invisibilidade todos os tipos de trabalho que são fundamentais para a reprodução dos agroecossistemas, o Lume também trabalha com alguns instrumentos, e esse é um deles, que é olhar no agroecossistema, a divisão do trabalho. E terceiro e último ponto, sobre o método, que é a espinha dorsal, um dos componentes principais do método Lume, é a gente compreender que o agroecossistema, como vemos hoje, ele é o resultado de uma estratégia. ele é o resultado de uma estratégia dessa família, com as oportunidades que vai encontrando, de acesso a políticas públicas, de participação nas organizações, com as dificuldades que vai enfrentando ao longo da vida, dificuldade familiar, dificuldade por ameaças do entorno. Então, a gente compreende a estrutura e o funcionamento desse agroecossistema da forma como ele está hoje, mas, por trás, tem muita luta, tem muita mobilização, tem muita dedicação, tem muito investimento, tem momentos de muita dificuldade, tem momentos que se consegue avançar mais. Então, por isso, a gente olha, através da linha do tempo, a gente olha essa estratégia, essa trajetória, essa história. e a gente olha tanto para o que está dentro do agroecossistema, para as infraestruturas, para os diferentes sistemas de produção vegetal, produção animal, para todos os aspectos que estão ali dentro dos limites do agroecossistema, mas também as variáveis externas, a participação das pessoas nas redes, nas organizações, o acesso a políticas públicas, a relação com os mercados, que tipo de mercados são acessados, são construídos no território. Então, a gente trabalha com esse instrumento, identifica, ao longo da história, a participação das pessoas em determinados momentos, em organizações, e como que essa participação vai resultando em transformações, em inovações que vão sendo percebidas e colocadas em prática dentro do agroecossistema. E esses instrumentos têm um valor, não só para a gente conhecer, mas para as próprias pessoas que estão envolvidas se reconhecerem no seu trabalho e na sua história. E aí eu trago dois depoimentos para encerrar essa minha fala. Um de uma agricultora do Rio Grande do Norte, a Valusa, que depois de todo esse trabalho com o Método Lume, ela disse assim, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse capaz de tudo isso. Ou seja, a visibilidade para o trabalho dela, para as diferentes produções que ela comercializava, às vezes em pequenas quantidades, toda semana ou na feira, mas quando você vai olhar para essa diversidade, para essa riqueza, você dá valor ao trabalho que muitas vezes é desconhecido pela própria pessoa que está diretamente envolvida naquele trabalho no dia a dia. E o segundo depoimento é da Juliana, uma jovem do território do Salá do Norte, onde a gente trabalhou, onde Fundapaz desenvolveu o estudo, que ela, é um depoimento de uma assessora de Fundapaz que disse, a Juliana tem 20 anos, foi a primeira vez que ela parou para ouvir a história da sua família. Então, conhecer tanta luta dos seus pais, toda a história das migrações, do retorno, de como é que foi estruturando a propriedade, a participação dos pais nos movimentos sociais. Então, isso é muito rico a gente perceber que os instrumentos metodológicos que a gente trabalha no Lume são capazes de dar essa visibilidade e jogar luzes para questões que muitas vezes estão ocultadas, mas que são muito importantes para a gente compreender a trajetória da agricultura familiar e a construção da resiliência e as mudanças climáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, Benis. Realmente, é sumamente interessante esta forma de procesar todos os nossos aprendizajes ao longo do tempo. Agora vamos a conhecer um dos casos que se desenvolveu com o método Lume que é de Honduras. Nos vai estar acompanhando Ángel Marcelo Ayuela, que é técnico de Amigos de la Tierra España em Honduras. Ele é ingeniero agroindustrial egresado da Universidade Nacional Autónoma de Honduras. Ángel? Te escuchamos. Me escucham? Sí. Bueno, eu vou apresentar o caso que fizemos com a família Paz Martínez. A família Paz Martínez tem uma fila que se chama La Peña, que se encontra na comunidade de Saladito, no município de Pestire, no departamento de Choluteca. Está ubicada na parte sur de Honduras, podem verlo aí na parte que está resaltada em morado. Esta família está composta por seis pessoas. quem é os padres de família, quem é Don Santos, Paz e Doña María Martínez. Con eles, junto com eles, no agroecosistema, viven seus dois filhos, Ever Paz, Roxana Paz e os acompanharam dos nietos. Bueno, eles contam com 11 hectáreas de terra. Que eles as reconocen de três maneiras. A número número uno, que é o huertos, que mide unha hectárea, a número dois, que é a cavera, que mide nueve hectáreas, e outra, que é a cavera para cortes, que mide unha hectárea. E aí podemos verlas no mapa reflejadas como na tínen desde unha vista aérea. Também a linha do tempo. A linha do tempo nos empezamos a conformar desde o ano que eles se juntaram en 1984. Pero destacamos certas actividades na década dos 90, como foi o envolvimento de várias instituciones que foram entrando a zona, un efecto medio grande que afectou também na población que foi en 1998 durante o huracán Mish. Durante ese tempo a familia representou certas perdidas. Já del año 2000 al 2010 empezamos a trabajar con un poco de agricultura orgánica a medida de todas las consecuencias que habían pasado durante el huracán Mish en 1998. Ya después del año 2010 al año 2020 tenemos varias actividades o varios eventos grandes. Aquí tenemos uno que es el que contamos momento de infracción nosotros en el año 2016 que es donde se contou como que la migración de tres hijos por parte de la familia en donde ellos se fue disminuyó bastante lo que es la fuerza de trabajo ya después para el año 2020 regresó uno de los hijos y empezó a porque se había ido a estudiar y entonces regresó ya a realizar varias prácticas en el hogar de lo que había aprendido ya para el año 2021 ellos ya formaban parte de otros nuevos mercados en la zona y hasta aquí nosotros hicimos nuestro análisis y tenemos ciertas actividades de la línea del tiempo bajo en este agroecosistema lo podemos dividir en seis subsistemas el primero que es granos el segundo que es agrores fortales el tercero que es huerta cuarto que es patio quinto que es el área de ganadería y el sexto que es transformación de alimentos en el primero que mide 2.44 hectáreas ellos siembran lo que son la mayoría de los granos básicos para consumo o a uno que otro que lo tienen para alimentar animales entre los granos básicos que ellos producen tenemos lo que es maíz sorbo y frijol aquí ellos cuentan con un mediador que es el sistema de riego el segundo subsistema que es agrores brutales el cual mide 2.45 hectáreas ellos cuentan con un aproximado de 300 árboles frutales 20 distribuidos entre limones abocates jamaicas zapotes ellos tienen un mediador de riego la finalidad de estos árboles frutales la diferencia es que estos están destinados para venta ahora tenemos el subsistema huerta este mide 1.10 hectáreas aquí ellos producen verdura yuca guineo plátano cilantro y también tienen lo que es el mediador riego ahora tenemos un subsistema biopeculia en la familia que ayuda bastante para el autoconsumo que es el subsistema patio el cual es 0.7 hectáreas este subsistema tenemos tres producciones una que es la producción de tilapias durante para el año 2021 ellos producieron 150 libras de tilapia que destinaron para el consumo una las dieron para intercambios entre la comunidad con otros miembros de la zona y una pequeña cantidad podrían ellos haber vendido también cuentan con aves de corral tienen 25 gallinas indias o criollas de la zona las cuales destinan también para autoconsumo y aquí también tienen ciertos cultivos que se pueden reproducir con huerta porque huerta tienen unos que los venden pero aquí estos cultivos son meramente para uso para autoconsumo entonces también tenemos el subsistema de ganadería el cual mide 4.2 hectáreas en este subsistema ellos cuentan con 20 vacas y tenemos el mediador en silaje que aquí es una zona que ellos han destinado para que el sacarte de corte ellos lo puedan almacenar para darle después de alimento a las vacas y este subsistema está compuesto por el área de corral donde están las vacas y el área donde ellas van a pastorear y alimentarse y después tenemos el subsistema 6 que es uno de los más peculiarmente del hogar que es el de transformación de alimentos que está ubicado prácticamente en la cocina del hogar donde ellos cada uno de los insumos que producen en los demás subsistemas vienen aquí y los transforman y les dan un valor agregado y ya sea para autoconsumo o para vender entre por ejemplo tenemos la leche de la leche ellos la obtienen del subsistema de ganadería que cuando la traen aquí ya producen algunos lácteos como ser cuajada requesón y esto es para autoconsumo o también a veces traen del subsistema vatio ciertas aves de corral y las matan y les dan un procesamiento y ya las transforman en nato tamales o alguna sopa y todo esto es para autoconsumo entonces en este subsistema es uno de los más peculiares del agropecistema porque aquí se le da un valor agregado a cada una de las cosas que ellos producen aquí podemos ver uno de los mediadores que está compartido que es el mediador sistema de riego y con este ellos riegan el subsistema de ganadería y agroecutales en las fotos podemos ver que ese mediador se hizo a través de uno de los tanques de plata que ellos habían tenido entonces ellos le dieron un uso para macionar agua y después de aquí empezar a distribuir y poder regar algunos subsistemas bueno aquí tenemos un croquis el primer croquis que hicimos con la comunidad con la familia donde ellos pudieron ubicar a grosso modo cada una de las áreas que tenían o lo que producían después con una segunda visita ya se pudo hacer un croquis mate trayado donde nosotros pudimos poner los flujos cuando podíamos ver los productos y los insumos y como ya ha explicado Dennis esto ya tenemos un formato en cual las líneas rojas son los productos y las líneas negras son los insumos tenemos casos bien peculiares como el de la leche que la producen en el ganadería y podemos ver que la consumen directamente como leche en la línea negra 9 podemos ver y si lo buscamos en insumo va y se va al área de transformación y después aquí ellos le dan un valor agregado y la pueden hacer leche la pueden usar en la panadería o la pueden usar en otra cosa entonces la utilizan como insumo pero también la utilizan como producto cuando la consumen directamente entonces teníamos casos así peculiares y podemos ver aquí en el subsistema de ganadería que podemos ver que está representado el encilaje donde ellos mismos producen el pasto va hacia el área de encilaje que está representado aquí en la parte norte en la parte derecha de la casa y ellos transforman ese producto y lo hacen ya después para poder alimentar la paca entonces aún ellos tienen insumos que se están moviendo dentro del agrocosistema para ellos solo ser de una forma más sustentable aquí podemos ver la distribución de trabajo de la familia representada en el en el en el agrocosistema podemos observar que lo que son los varones están en todas en todos los subsistemas menos en el transformación que en el de transformación teníamos la peculiaridad son alimentos la transformación a los alimentos quienes más tiempo le dedicaban quienes más trabajan ahí son las mujeres ya sea la jefa del hogar o la hija que ella tiene entonces ellas son las que le dedicaban más tiempo ahí al trabajo mientras que en los acuerdos frutales en las demás ellos son los que más tomaban decisiones o los que más involucraban en las actividades aquí podemos ver bueno nosotros teníamos claro que menores de 15 años normalmente no se toman en cuenta el trabajo que ellos realizan en los hogares pero de una forma u otra en el hogar contaban con dos menores de edad que si hacen un aporte ya sea en el sistema ya sea alimentando animales yendo a dejar comida o haciendo una otra actividad ellos montan un aporte en todo el agrocosistema que a veces nosotros no lo valorizamos por cuestiones jurídicas o legales pero que si vivimos a bien poderlo tomar o reflejarlo en ese estudio entonces aquí podíamos ver las áreas donde los jóvenes de una forma u otra ellos hacen su aporte sobre la manera de transformación es que no hacen un aporte porque hay actividades que hay que exponerse al fuego o lugares que los puede poner en peligro pero además aunque sea alimentar los animales yendo a dejar alimentación a las personas que están trabajando o haciendo actividades de recolección brindan un aporte en el agrocosistema ahora podemos ver aquí la línea de división de trabajo del agrocosistema donde está destinada ya por personas incluidas los niños y podemos ver el trabajo que han brindado los hombres y las mujeres aún en las tomatecciones hay lugares donde Everpass que es uno de los hijos de la matrimonio y el agrocosistema toma la mayoría de las decisiones y hay otros lugares donde su papá toma en su mayoría de las decisiones y aquí podemos ver quienes son ellos por ejemplo les voy a explicar el subsistema patio en el subsistema patio tenemos el trabajo mercantil y autoconsumo para alimentar cerdos o para dedicarle más tiempo quien lo hace en este caso quien le dedica más tiempo es don santo con un con un tres y es la evaluación más alta él es el que toma la mayoría de las decisiones ahí después tenemos a roxana que es a veces otra persona que va y llega alimento que le dedica mayor tiempo a lo que le dedica Eber y María y son cosas que pudimos ver reflejadas pero así como don Eber es el que le dedica más tiempo es el que toma las mayores decisiones en esta parte del agrocosistema y así podemos ir viendo reflejado en cada una de las otras áreas esa congruencia entre personas que a veces le dedican más tiempo son también quienes son los que toman mayores decisiones en ciertas actividades por ejemplo si pasamos a la otra tenemos el trabajo de cuidado doméstico donde un ejemplo claro es el tiempo dedicado por las mujeres ellas dedican mayor tiempo a trabajo de cuidado de los niños hacer la comida limpieza lavar y los hombres nula actividad tienen entonces ellas también a veces son las que toman las decisiones en esta área y podemos ver que la participación social también está destacada más por los hombres los hombres son los que se involucran más en actividades con instituciones con ONG o de participación socioeconómica en la zona las mujeres a través de capacitaciones y como se llama como que han venido despertando ese como les explico han venido despertando esa esa iniciativa no es que no se le brindaba y tal vez la cultura de la zona ha afectado ha afectado para que ellas se involucren pero ahora con unos nuevos conocimientos ellas se han ido involucrando de una forma más activa ahora vamos a ver el análisis que se ha hecho en la zona bueno dentro de los cinco análisis que han hecho nosotros vamos a destacar dos que son la participación de la mujer y el involucramiento de los jóvenes que es donde nuestro agroecosistema presentó los mejores avances pero siempre les voy a dar algo bien leve de los otros tres aspectos en el primer aspecto que es integración social podemos ver que en el año 2012 que fue el punto que tomamos como partida para hacer un análisis ellos nos mostramos un índice de 0.40 esto es en base a uno de 0 a 1 entonces ellos me comentaban uno de 0.40 pero para el año 2021 que es el tiempo que se realizó el análisis ellos mejoraron una mejoría casi del doble en el 0.80 donde ellos mejoraron la participación en espacios políticos y organizativos el acceso a políticas públicas la participación a sociotécnicas de aprendizaje y la apropiación de riqueza de lo producido en el ecosistema y también la participación en espacios ellos fueron presentando mejoras en cada una de estas áreas a través de haberse involucrado en capacitaciones en charlas y se fueron mezclando más además de cada uno de los espacios que conformó ADPES como institución que está elaborando en la zona para preparar a las personas esta es en la parte de integración social Marcelo te quedan dos minutos ahora voy a la equidad de género tres como mucho ok o la equidad de género equidad de género y participación de las mujeres aquí ellos presentaron avances grandes podemos bueno lo voy a explicar con esta podemos ver que en la parte de división de trabajo no presentaron ningún avance entre mujeres hombres y jóvenes no presentaron ningún avance o sea se mantuvo en el mismo estándar pero ya en la participación de decisión del agroecosistema si hubo una gran mejoría debido a la participación a la participación a procesos de formación que les había aumentado entonces al final para el año 2021 tomaron las mujeres más decisiones en el agroecosistema al menos al 100% pero si hubo mayor participación lo mismo la participación en espacios socioorganizativos antes las mujeres no se metían en redes o en lugares donde ellas pudieran irse preparando y aprendiendo pero para el momento ya del 2021 si hubo una gran mejora el otro aspecto que no presentaron ningún cambio es en la sexo a políticas públicas porque es una área que es muy muy débil en la zona y esto puede ser en la parte de equidad de género en la parte protagonismo de la juventud que es otro donde se presentaron bastantes cambios los jóvenes presentaron más participación en espacios de aprendizaje también en referente al año de referencia que es 2012 los jóvenes toman más participación en las decisiones de agroecosistema para el año 2021 que para el que hacían anteriormente donde mejoraron donde presentaron el mejor avance en el acceso a políticas públicas porque si bien hay una deficiencia bien grande solo hay dos políticas públicas en la zona y los jóvenes si formaban parte de las únicas dos políticas públicas de las únicas dos políticas públicas de la zona entonces si presentaron como una gran mayoría aunque antes no conformaban parte casi de ninguna y en autonomía bueno hay tantas cosas ahí pero donde se presentó un retroceso que es algo que se puede sacar es en el trabajo de terceros porque en el punto del año 2012 que era cuando el punto de referencia no se contrataba mano de obra pero ya para el año 2021 aunque tenían un personal más capacitado porque de verdad tenía conocimientos como ingeniero o las mujeres y los jóvenes del hogar ya tenían conocimientos por sus esfuerzos participativos pero no tenían mano de obra disponible para trabajar en agroecosistema entonces aquí se empezó ya a contratar personas para que destinaran trabajo a la zona y si hubiera mejoría en ciertas otras zonas como partilidad de suelo disponibilidad de agua si lo que no cambió es la disponibilidad de la tierra porque tienen siguen teniendo las mismas bolsas hectáreas y lo del agua que siguen contando con las mismas fuentes de agua y tienen teniendo cuidado de ahí en las demás presentaron una mejoría ya significativa y en capacidad de respuesta también se presentaron muchas mejorías y aquí podemos ver una síntesis de cada uno de los grupos que se evaluaron como estaban en el año 2012 y como están referenciados ahora en el año bueno estuvieron referenciados en el año 2021 y podemos ver que la juventud tuvo un gran una gran mejoría y la equidad de género que son los como les había comentado que los que mejor habían avanzado pero los que poco habían avanzado eran otros pero no quiere decir que se habían quedado estancados ahora como potencialidades podemos tener que algo potencial en el autosistema son los conocimientos que las personas han adquirido sobre la agroecología otro es la cantidad de terreno que tienen que es un poco mayor a la media distribuida en la zona y otro es el empleamiento y el estatal económico que han sufrido las mujeres y los jóvenes que tal vez no está en su máxima capacidad pero sí ya se dio ese avance ya han avanzado mucho en esa área entre los cuellos de botella que teníamos como les había comentado uno era la falta de mano de obra que ha afectado bastante que aunque tengan los conocimientos les ha tocado ya contratar personas para que trabajen otra es la cultura que se ha dado en la zona que tal vez por eso a veces los hombres y los jóvenes no se involucran en actividades domésticas o actividades que son relacionadas meramente con la mujer como el estar en la cocina haciendo alimentación y otra que tenemos aquí es el acceso a la zona porque está solo a 23 kilómetros de la cabecera departamental se está por lo menos una hora en llegar por la deterioración de la calle de tierra los retos que tenemos es el acceso a políticas públicas que las mujeres y los jóvenes tengan más políticas públicas en la zona y las otras son todo lo provocado por el cambio climático las esquías las lluvias torrenciales que dañan el agrocosistema pero en el año 2020 se presentó el huracán ETI que afectó bastante la zona y podríamos decir que ese es un estudio de la forma más general del agrocosistema gratidão Marcelo gratidão entonces gente en nuestra división social de trabajo virtual vamos así hablar nosotros tenemos también el protagonismo de las mujeres la voz femenina y ahora vamos para un estudio de mujeres ya parabenizo por este currículo y el espacio es su una buena presentación para usted usted tiene aproximadamente 15 minutos para hacer esta partilha buenas tardes buenas tardes muchas gracias tengo más tiempo ahora voy a hacer bueno voy a presentar el caso que pudimos nosotros acompañar de Paraguay es el caso de la familia González Recalde está ubicado en el esta es la zona de la región del Chaco Paraguayo uno de los departamentos del presidente Ayes dentro del departamento es un distrito que se llama Teniente Irala Fernández y ahí se encuentra la aldea es una comunidad indígena del pueblo Sanapaná la aldea de Nueva Promesa la comunidad de Nueva Promesa y dentro de esta comunidad son seis aldeas la aldea dos ahí se encuentra la familia González Recalde esta familia es una familia extensa cuenta con ocho integrantes alrededor de la familia de los padres que son están todavía vivos los dos padres son ya un poco ancianos y alrededor de los padres viven las hijas con sus propias familias entonces ellas tuvieron dos hijas y las hijas entonces vinieron todos a vivir ahí todos juntos es la forma de vida y le muestro algunas imágenes la mayoría son mujeres o sea que las que nos acompañaron entonces esas son las imágenes bueno en cuanto a acceso a tierra esta familia cuenta con bueno esta comunidad entera cuenta con siete mil trescientos cuarenta y seis hectáreas es una hectárea grande que cuenta con de esas siete mil son cinco mil aproximadamente cinco mil y algo algo más de bosque entonces esta familia en sí veintiséis coma cinco hectáreas es el área de uso de la familia de uso comunitario están los bosques y el tajama los tajamares y de derecho a uso tiene para el cultivo de renta cultivo autoconsumo y para las viviendas y la cría de animales alrededor de las viviendas y plantación de algunos árboles frutales también alrededor de las viviendas entonces ahí hay un aspecto que ellos cultivan de acuerdo a la capacidad de la familia en este caso son cuatro hectáreas de cultivo de renta y una coma cinco hectáreas de cultivo para autoconsumo en cuanto a la línea de tiempo esta línea de tiempo nos ayudó un poco a conocer cómo fue el proceso y todos los aspectos internos externos todo lo que afectó al desarrollo de este agroecosistema pudimos analizarlo desde 1986 que fue el año que la familia llegó a la comunidad y tomamos principalmente hicimos en análisis de 2018 a la actualidad un poco más intenso análisis de cómo fue desarrollándose porque fue el momento en que también se organizaron un poco más en la comunidad se formaron nueva organización la organización de las mujeres se formó en ese tiempo entonces analizamos un poco cómo ellos fueron enfrentando algunas dificultades como tenemos las inundaciones sequías y eso nos nos ayudó un poco a entender cómo ellos se desarrollan en su familia misma con su comunidad y con la población externa y ahí este método nos ayudó un poco a analizar así hicimos como este dibujo de cómo trabajan dónde están ubicadas sus casas alrededor trabajan en los cultivos cerca de sus casas con los animalitos como cerdos gallinas ovejas también están los tajamares y la relación con el estado la comunidad y el mercado hicimos el análisis esto que nos explicó ya Denis con estas familias y ahí también nos dimos cuenta quiénes son los que más trabajan cómo se divide el trabajo la división del trabajo y nos dimos cuenta y ellos también se dieron cuenta al analizar de que mucho que aportan las mujeres dentro de este de su agroecosistema la importancia de cómo enfrentar situaciones difíciles las mujeres aportan muchísimo y ahí vimos también que en todos los aspectos prácticamente las mujeres están involucradas como ven ahí en todos los subsistemas las mujeres tienen un aporte importante y es lo que le le ayuda a parte de la diversidad de actividades ayuda a sostener el agroecosistema y ahí vemos un poco todo lo que es el producto los flujos los productos que ellos producen los insumos lo que le ayuda a producir no no hay si se dieron cuenta con los flujos no hay mucha dependencia del mercado convencional ellos muy pocas cosas que adquieren del mercado convencional pero si internamente se pueden sostener con la producción interna de los subsistemas ahí vemos un poco puedo resumir en algunas fotos los árboles frutales de los árboles nativos que se encuentran ahí en los bosques ellos todavía son recolectores cazadores pescadores entonces hay recurso comunitario de su naturaleza alrededor de su propia comunidad entonces ahí también están los cultivos la cría de animales que están al aire libre prácticamente esos animalitos el tajamar que de eso ellos consumen pescan también consumen el agua y los bosques el bosque el bosque que le da bastante diversidad de alimentos para consumir en caso de mayor crisis ellos como su supermercado son los bosques y recolectan frutos semillas raíces diverso tipo de animales para el consumo y cuidan sus bosques por sobre todo eso es importante también mencionar cómo cuidan sus bosques y todo lo que nosotros aprendemos de ellos del cuidado de la naturaleza porque ellos no 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 solamente obtienen del bosque lo que necesitan para comer no no perjudican más allá de eso ya que saben también los tiempos de 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 cacería los tiempos de pesca entonces mediante eso se reproducen también los animales bueno y un poco un resumen las tendencias y cuellos de botella algunas potencialidades que pudimos observar con esta familia la capacidad de resiliencia y respuesta ante situaciones de crisis había varias crisis como identificamos en la línea del tiempo fueron las inundaciones escasez sequía a veces el cambio climático afecta los vientos fuertes afectan los cultivos entonces que ellos hacen es diversificar un poco su su actividad productiva y de manera asociativa también que eso beneficia mucho a la familia beneficia mucho a las familias para poder sostener y dar respuesta ante esas crisis otro aspecto potencial entonces también es la la reserva de las semillas principalmente eso fue un trabajo de las mujeres las mujeres siempre preservaron sus semillas y no tuvieron que depender de de comprar o de de que el estado le provea semillas y además pudieron aparte de la diversidad de cultivos pudieron tener una buena calidad de semillas y cultivar en un tiempo que que necesitan cultivar porque ahora los cambios el cambio climático también afecta un poco los tiempos de cultivo entonces esa dificultad pudieron ellos enfrentar mediante que reservaron semillas y tienen un banco de semillas que a vez comparte con otra familia entonces así diversifican un poco su producción entonces está la diversificación de productos la venta de sus productos ellos venden el sésamo que cultivan y también venden el excedente de los productos que cultivan para autoconsumo tienen un almacén comunitario que gestiona a las mujeres eso en tiempo de crisis les salvó totalmente cuando ya no tenían nada de cultivo por las inundaciones o las sequías entonces el almacén de autoconsumo gestionado por mujeres pudo también ayudar un poco a sostener a la familia la familia cuenta con respaldo organizativo de la comunidad eso también es un aspecto muy importante conservación de los bosques mismo también importante y disponibilidad de tierra eso es un aspecto demasiado importante para la comunidad porque tienen tierra propia ya a nombre de la comunidad y que se organizan de cómo cada familia puede utilizar las tierras un poco de los cuellos de botella algunas limitaciones que encontramos la falta de agua para la productividad como saben es una zona muy seca casi no llueve en todo el año entonces siempre hay una escasez de agua también un obstáculo es que deben superar un poco la participación en espacios de decisiones esos nos dimos cuenta que principalmente jóvenes y mujeres tienen poca participación en el espacio de decisiones más se le escucha a los hombres entonces es una debilidad un obstáculo también en cuanto a la organización y el nivel de aprendizaje sociotécnico son escasos los pocos que tuvieron de aprendizaje sociotécnico de cómo mejorar sus cultivos cómo enfrentar tiempos de crisis cómo adaptarse a los cambios climáticos son aspectos que ellos mismos se dan cuenta que necesitan entender un poco más aunque son muy conocedores de la naturaleza y de todo pudieron enfrentar muchas dificultades pero se dan cuenta que al recibir capacitaciones también mejoran bastante entonces eso es un aspecto que y después algunos de los retos la formación como le digo la transmisión de conocimientos técnicos como ya les mencioné la mejora del sistema de recolección de agua es un aspecto que hay que mejorar hay que invertir un poco más ahí se requiere inversión del estado también en recursos que necesita la comunidad desde 2014 recién ellos tuvieron un poco de apoyo del estado pero mínimamente no no es demasiado constante el apoyo del estado y se podría plantear para el acceso a las políticas públicas específicas para mujeres y jóvenes no existe una política pública apenas existe una pequeña política pública de apoyo de asistencia a los pueblos indígenas y no existe una política pública mucho más concentrada en los grupos de mujeres por ejemplo jóvenes eso también nos dimos cuenta que es un reto un mayor acompañamiento a las organizaciones de las comunidades para mejorar alternativas de solución ante dificultades mejorar la productividad y acceso al mercado esos son aspectos de los retos que pudimos identificar bueno y ahora estamos en una etapa donde esta experiencia de familia también compartimos con la comunidad y hay mucha más información ahora estamos en una etapa de compartir un poco eso procesar un poco más las informaciones porque tuvimos una amplia gama de intercambios con la comunidad que nos dieron mucho más elementos para analizar y en esta etapa es que estamos ahora con el proceso con esta comunidad de nueva promesa hasta ahí mi presentación gratidão Nora gratidão continuemos sigamos nessa luta com os semiáridos para a gente se posicionar frente a estas mudanças climáticas com as potencialidades com as limitações com a importancia do papel das mulheres nesse nesse movimento estou me sentindo muito bem eu vou chamar que foram duas aulas práticas o caso do Paraguay o caso de Honduras toda essa navegação que vem nos diferentes modos juntando semiáridos semiáridos Obrigado Éden Bom gente é realmente uma oportunidade bem legal a gente poder ouvir essas apresentações que Marcelo e Nora fizeram desses dois casos realidades bastante diferentes o caso das comunidades indígenas do Tchaco Paraguaio o caso das comunidades camponesas da região sul de Honduras são realidades distintas porém enfrentam desafios comuns um dos desafios está relacionado aos efeitos das mudanças climáticas são territórios semiáridos que com as mudanças climáticas tem assistido a uma intensificação de eventos climáticos extremos sejam grandes secas secas que duram muitos anos sejam no caso do Tchaco Paraguaio inundações a Nora relatou então às vezes o pessoal perde colheita por seca às vezes perde por inundações e no caso do corredor seco também tem a questão dos furacões chuvas torrenciais muitas vezes muito concentradas seguidas por longos períodos de seca e isso claro tem impactos nos agroecossistemas e nos meios de vida das famílias e o que a gente procurou ver nos estudos de caso é a partir desses dez agroecossistemas como que que tipos de inovações foram acontecendo nesses agroecossistemas que os tornaram com maior capacidade de responder aos efeitos das mudanças climáticas então o que a gente viu é que em todos esses casos um conjunto importante de inovações sociotécnicas inovações nas formas de produzir no manejo mas também inovações na forma das pessoas se organizarem o fortalecimento das organizações como essas inovações conferiram a esses agroecossistemas uma capacidade de resistir aos efeitos das mudanças climáticas e de ser resiliente ou seja de se recuperar após uma perturbação causada por um evento climático extremo se recuperar então o que eu vou falar aqui em linhas gerais é a partir desses casos o que a gente encontrou nessa pesquisa o que que nos parece importante destacar quais elementos importantes destacar para esse debate que o DAC Semeário do Vivo propõe como construir agroecossistemas resilientes às mudanças climáticas então é isso que eu vou um pouco apresentar aqui e esse esse gráfico ele mostra as mudanças relacionadas à autonomia dos agroecossistemas isso aqui é uma média dos 10 estudos de caso a gente viu que o Marcelo mostrou rapidamente o caso da família Paz Martínez como como que a autonomia dessa família aumentou no período que eles analisaram de 2012 a 2021 se Nora tivesse mostrado esse gráfico a gente também teria visto um aumento na autonomia dessa família e aí a gente está vendo uma média dos 10 agroecossistemas o que está menorzinho ali no meio ao ano de referência e a camada de fora é 2021 que é quando a gente fez o estudo então para cada estudo o ano de referência foi diferente o ano de referência que a gente estabeleceu foi o momento em que essas famílias passaram a participar mais ativamente das redes e passaram a intensificar o seu processo de inovação no seu próprio agroecossistema então são anos distintos mas é um ponto de inflexão na trajetória então o que a gente percebe olhando esse gráfico a gente percebe que aumentou a base de recursos autocontrolada por essas famílias as inovações que essas famílias adotaram permitiram que essa base de recursos autocontrolada fosse ampliada então por exemplo se a gente olha ali tudo que está em azulzinho é a base de recursos autocontrolada então houve uma ampliação nos equipamentos e nas infraestruturas desses agroecossistemas sejam com as cisternas cisterna calçadão cisterna enxurrada tanques sistemas de irrigação a gente viu o Marcelo mostrando no caso de Honduras como eles instalaram sistemas de irrigação na propriedade isso permitiu aumentar a produção e diversificar seja bancos de sementes infraestruturas equipamentos para produção de para armazenamento de forragem processamento de armazenamento de forragem então houve uma ampliação nos equipamentos das infraestruturas também uma ampliação na capacidade de trabalho e a capacidade de trabalho não tem a ver só com força de trabalho número de pessoas mas tem a ver também com conhecimentos novos que foram adquiridos justamente pela participação nessas redes e esses conhecimentos colocados em prática nos agroecossistemas eles aumentam a autonomia também a disponibilidade de forragem e ração aumentou as inovações que a gente identificou nos permitem ver que aumentou essa disponibilidade então o pessoal passou a produzir maior diversidade de plantas forrageiras estocar essas forragens para os seus animais para alimentar os animais no período seco e isso tem uma importância muito grande também a fertilidade do solo então as práticas seja de sistemas agroflorestais compostagem muitas vezes são inovações muito simples que aconteceram mas que tem um impacto na fertilidade do solo por exemplo o pessoal que vendia o esterco juntava lá o esterco das galinhas o esterco dos caprinos e vendia passou a não mais vender mas aproveitar nos pomares nas hortas nos roçados outras vezes deixaram de fazer queimada queimava todo ano deixou de fazer queimada valorizou a biomassa local isso aumenta a fertilidade do solo a disponibilidade de água também por essa série de tecnologias algumas tecnologias de captação como as cisternas outras são os bordos de retenção as curvas de nível o plantio em nível que conserva água no solo então muitas inovações nesse sentido a biodiversidade também aumentou o autoabastecimento alimentar ou seja a quantidade e a diversidade de alimentos para o autoconsumo das famílias a gente viu nos dois casos como são muitos produtos muitos alimentos produzidos para o consumo e alguns inclusive frutos de extrativismo e também a disponibilidade de terra pela regularização dos territórios das comunidades tradicionais em alguns casos isso aconteceu nesse período em outros casos a reforma agrária se conquistou uma terra através do assentamento de reforma agrária então a gente vê a ampliação da base de conserto controlada do azul e no vermelho a gente vê que houve uma redução na dependência do que é comprado nos mercados então aumentou a autonomia em relação aos mercados de insumos diminuiu um pouco a necessidade de compra de ração diminuiu a compra de fertilizantes a compra de água o pagamento por água para abastecer também a autonomia em relação às sementes com os bancos de sementes com a valorização do trabalho com a biodiversidade então isso aí esse gráfico essa análise agregada mostra essa evolução do índice que foi de 0,43 no ano de referência passou para 0,71 aumentou a autonomia e esse aumento da autonomia explica muito a construção de maior resiliência desses agroecossistemas então o que eu vou assim falar rapidamente é em relação a alguns princípios que orientam as inovações que a gente identificou nesse processo que a gente viu agora nos dois casos Paraguai e Honduras e que a gente viu nos outros casos e que a gente sabe que é a realidade de muitas famílias nos semiáridos que participam dessas redes então com base nos princípios da agroecologia são práticas diferentes que são adotadas as práticas são diferentes mas os princípios são comuns são os princípios que orientam essas inovações então falar rapidamente de sete princípios que me parecem importantes de destacar no processo como a gente está de formação sobre agroecultura resiliente ao clima e o papel da agroecologia nessa construção primeiro a valorização da biodiversidade nativa então a gente tem vários casos a preservação de áreas de vegetação nativa como a gente viu o relato do caso do Paraguai áreas grandes de produção de vegetação nativa que são conservadas os fundos de pasto que tem no semiárido baiano e outras áreas de uso comum e mesmo nas propriedades familiares muitos reservam um espaço considerável para vegetação nativa e esse espaço ele é utilizado ele é utilizado para o extrativismo seja o extrativismo do baru o extrativismo para a produção de artesanato como a gente viu no caso do Paraguai seja no uso como pastagens como é a realidade da caatinga que os caprinos ovinos acessam essas áreas e aproveitam o potencial forrageiro seja o potencial para a apicultura um segundo a escolha de espécies adaptadas aos ecossistemas então animais com boa rusticidade então animais que são sejam raças de galinhas de capoeira sejam caprinos ovinos que são tem uma rusticidade são adaptados a esse ambiente são adaptados a esse clima tem uma boa rusticidade para enfrentar períodos de grande escassez de água e isso a gente sabe que é uma poupança viva para as famílias camponesas isso é muito importante muito importante para a alimentação muito importante para a renda e muito importante para uma situação de extremo climático porque esse rebanho que é formado nesses momentos em que você vai conseguindo ampliar o rebanho tendo disponibilidade de forragem tendo disponibilidade de pastos nativos no período que a coisa aperta em que vem uma seca de vários anos essa poupança viva é acionada pelas famílias agricultoras isso tem um efeito positivo na resistência dessas famílias a esse período de seco também espécies adaptadas espécies forrageiras adaptadas como por exemplo a palma a gliricida a leucena a algaroba no caso muito utilizado no txaco paraguaio ou mesmo os capins de corte que a gente viu muito nos dois casos no caso de Honduras no corredor seco então são espécies adaptadas em que são introduzidas ou se amplia o seu cultivo nos agroecossistemas e isso tem um papel muito importante para a alimentação dos animais então esse é um outro princípio também que orienta a construção das experiências que a gente viu muitas outras no semiárido um terceiro a valorização das sementes crioulos já foi falado aqui e a gente sabe que esse trabalho de valorização das variedades crioulas das sementes que são guardadas nas gerações ele tem uma importância muito grande para os semiáridos porque são variedades que são adaptadas aos ecossistemas semiáridos e são quando se fortalece os bancos familiares de sementes ou os bancos comunitários de sementes isso é autonomia em relação às sementes ou seja as comunidades não dependem do estado ou não dependem de um vereador de um político local para ter a semente na hora de plantar elas têm autonomia em relação às sementes e têm as sementes que são adaptadas e quando está no período de plantio as comunidades têm essa semente para plantar esse é um outro princípio muito importante um quarto a cultura do estoque eu acho que esse é um ponto muito importante um dos maiores aprendizados da convivência com os semiáridos então é preciso no período das chuvas estocar água e aí todas as tecnologias que são utilizadas as cisternas os tanques de pedra os barreiros todas essas tecnologias que no caso do Brasil e de outros países foi apoiada por um ciclo de políticas públicas são muito importantes para garantir o estoque de água então a cultura do estoque da água das sementes nos bancos de sementes da forragem então todas as práticas de armazenamento de forragem produção de silagem e outras práticas de armazenar forragem que é produzida no período das chuvas para ser utilizada no período seco a gente sabe que tem uma importância enorme para a construção da resistência e da resiliência dos agroecosistemas e também o armazenamento de alimentos as práticas de conservação porque essas experiências de beneficiamento de alimentos que a gente viu que o Marcelo mostrou no caso de Honduras elas não tem somente uma perspectiva de renda de vender para obter dinheiro mas também de conservar os alimentos que são produzidos conservar para o consumo da família então a gente sabe toda a importância que tem a produção de farinha de mandioca no semeado brasileiro então quando você tem as casas de farinha você consegue produzir armazenar estocar isso seu alimento para a família o feijão o mel as polpas de fruta que são produzidas quando o pessoal tem acesso a energia elétrica com os programas de eletrificação rural consegue produzir aquela fruta e armazenar então isso é bem importante quinto ponto a melhoria da fertilidade dos solos e da capacidade de armazenar água no solo com o aproveitamento da biomassa local então inovações como parar de queimar usar o esterco nas hortas nos pomares nos roçados os sistemas agroflorestais que fazem a ciclagem da biomassa na produção e ciclagem da biomassa no próprio local a compostagem esses cordões de retenção de água então são um minuto tá bem estou finalizando sexto ponto é o enfrentamento de bloqueios estruturais para participação ativa e livre das mulheres e da juventude então não se trata apenas construir a resiliência construir a resistência às mudanças climáticas não é apenas uma questão de inovações técnicas mudanças de manejo mas tem a ver também com enfrentar desigualdades e enfrentar situações de violência contra as mulheres toda a estrutura do machismo e do patriarcado que constrange a participação das mulheres e de juventudes então também o enfrentamento desses bloqueios estruturais e o fortalecimento dos movimentos de mulheres e de jovens é fundamental para a construção da resiliência a resiliência é entendida não não simplesmente como uma questão ecológica mas como uma questão sócio-ecológica em que os processos organizativos políticos e as relações de poder tem muito a ver com esse objetivo de construir resiliência por último a diversificação da produção para o alto consumo doações e vendas dos mercados territoriais então como um resultado de um processo de incorporação de inovações de manejo inovações no campo organizativo você vai criando ambientes que dão vazão à diversificação da produção diversifica para se alimentar melhor diversifica para vender nos mercados territoriais porque tem mercado tem as feiras tem a venda direta poderíamos ter ou teremos os mercados institucionais o programa de alimentação escolar o PAA e outras políticas de compras governamentais que são fundamentais e nessa diversificação a gente tem o protagonismo das mulheres a gente tem os subsistemas muito resilientes isso acho que é um aspecto muito importante que às vezes você tem subsistemas que estão sob gestão das mulheres em que eles até sentem muitos efeitos de uma seca por exemplo como é uma horta uma horta ao redor de uma cisterna calçadão se tem uma seca de dois, três, quatro anos esse subsistema vai sofrer vai reduzir a produção às vezes vai até parar de produzir mas rapidamente ele se recupera quando os invernos ficam bons quando começa a chover porque são cultivos de ciclo curto então você tem ali você começa a produzir hortaliças e você começa a vender nos mercados locais então a resiliência isso é resiliência mesma coisa a produção de aves a produção de aves também tem ciclo curto você pode produzir em pouco tempo produzir ovos produzir carne e também o beneficiamento então são esses sete princípios que eu queria destacar e aí por fim deixar uma conclusão do nosso processo que eu acho que é importante para a gente refletir e discutir que é a intensificação de processos de inovação nos agroecossistemas e no território envolvendo um grande número de famílias acontece quando as organizações de agricultores e agricultores são fortalecidas e são promovidos espaços de intercâmbio de experiências com a participação de agricultores e de agricultoras e de assessores técnicos então você pode até ter um caso isolado uma família que não participa de uma rede que ela inova ela vai atrás de conhecimento ela vai buscar ela vai visitar um outro agricultor pode acontecer mas se a gente não quer que sejam casos isolados uma, duas, três famílias se a gente quer um processo no território um movimento social de inovações a gente precisa investir no fortalecimento das organizações de agricultores e agricultoras e na promoção desses espaços de intercâmbio de experiência isso é fundamental para a construção da resiliência obrigado muito obrigada Deniz muito obrigada a Marcelo e a Nora os três por traernos este método do UNME e uma forma de começar a reflexionar sobre este último módulo que nos pergunta sobre como fazemos como podemos construir não é certo uns agroecosistemas resilientes ao cambio climático e aqui esta ferramenta nos permite fazer um análisis e ir evaluando para poder ir construindo aprendizagens sobre nossas e para poder ajustar capitalizar orientar de melhor maneira a verdade que as três exposiciones boníssimas acho que também perguntas que ainda estão em chat que depois vamos recuperar para poder brindar a os companheiros respostas assim que vamos a volver a vocês para buscar essas respostas a as consultas que foram surgindo mas muito muito obrigada a os três super interessante e agora vamos a começar com o cierre desta primeira clase deste quarto módulo que é um quarto módulo que como les dijimos ao inicio é diferente é mais largo tem outra composição e nos implica e nos chama a novos desafios em primeira instância vamos a charlar sobre que pretendemos fazer durante esta semana que é começar justamente a trabalhar a volvernos a juntar em primeira instância para reflexionar sobre o que expusieron hoje nossos companheiros para começar a ver de que maneira podemos dar respuestas a algumas destas perguntas referidas a como construir residencia em nossos territórios particularmente em nossos agroecolóicos agroecolóicos e se te abrió se te abrió el micrófono así que una de las primeras cuestiones que vamos a estar haciendo é reunirnos para poder poner en valor e compartir algumas perguntas orientadoras sobre que son estos agroecosistemas residentes ao clima se agroecosistemas como estos de nossos territórios cuáles são cuáles conhecemos que tipo de agroecosistemas e que beneficios como benefician a nossa produção vamos a ver todo isso e vamos a identificar e vamos a volver a trabalhar sobre nossos mapas não sei se 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 lembram que venimos elaborando capas sobre capas para poder completar informação e ir visualizando melhor nossos territorios em relação a cada tema que vamos trabalhando módulo a módulo estas son as actividades as actividades as vão poder ver no no campus virtual vão também ter um espaço onde vão poder compartilhar sobre os diferentes resultados que tenham suas charlas isso por um lado e por outro lado agora vamos a estar compartiéndoles um vídeo sobre como seguimos como decíamos ao inicio temos novos desafios em relação a como vamos a seguir trabalhando de agora em mais com nossos tutores em nossos territórios assim que le damos passo ao vídeo para tener um pouco de visualização de outras futuro um pouco mais cercano lejano em relação a como vamos a seguir trabalhando neste módulo dac semiárido vivo apresenta a segunda etapa do programa de formação em agricultura resiliente ao clima etapa territorial o período pós-curso começará imediatamente após o período do curso e terá duração de dois meses indo de 5 de setembro a 4 de novembro de 2022 é o momento de consolidar ainda mais a dinâmica territorial e os grupos formados durante o curso em que vamos planejar avaliar e desenvolver atividades práticas sobre agricultura resiliente ao clima em nossas regiões semiáridas a etapa territorial vai começar com a elaboração de um plano de ação em agricultura resiliente ao clima em temas que sejam importantes para o nosso território o mapa que estamos elaborando módulo após módulo nos ajuda a visualizar onde estamos quais nossos desafios e potencialidades e que atividades podemos implementar nesses dois meses para fortalecer nosso lugar e nosso modo de vida depois de subir nosso plano de ação em ARC na plataforma vamos desenvolver as atividades que planejamos ao longo de dois meses grupo de discussão oficinas práticas de campo programas de rádio produção de vídeos intercâmbios entre territórios proposições de políticas públicas ou outras atividades que o grupo tiver definido em conjunto ao fim também realizaremos um trabalho final com o resultado desse processo podendo ser um texto uma música uma poesia uma exposição de fotos uma maquete um desenho um vídeo áudios em novembro nos encontraremos virtualmente em encontros regionais e encontro final para compartilhar nossa jornada apresentar nossos trabalhos e encerrar conjuntamente nosso programa de formação em ARC um momento para intercambiar e compartilhar muitas práticas metodologias e experiências fale com o seu tutor e tutora para saber mais informações e já começar a dialogar sobre o tema que irão continuar a trabalhar nos grupos lembre que continuaremos acessando a plataforma e subindo nossas atividades também teremos espaços para compartilhar nossas dúvidas encontros ideias e vivências sua participação é muito importante claramente a participação de todos e todas de os três semiáridos da América Latina são extremamente importantes para esta última fase a que já estamos arribando assim que bom les damos um gran saludo por parte de todo o equipe Daki semiárido vivo graças Eden por compartilhar a coordenamento hoje muitíssimas graças e a todo o equipe que está em backstage que sempre digo atrás há um monte de gente trabalhando colaborando construindo os conteúdos todo o que vocês vão vendo há um enorme equipe de diferentes instituições que estão trabalhando e claramente também estão todos vocês em seus territórios com seus tutores com seus equipos técnicos fazendo um acompanhamento a todo este processo que já leva vários meses e estamos na recta final assim que muitíssimas graças a todos recuerden que o martes que vem nos volvemos a ver mesmo horário mesmo canal intentaremos sempre começar horário e terminar horário hoje estuvimos bastante bem e 31 fomos um reloj inglês bom lhes mando um abraço lhes mandamos um abraço a todos e todas tenham muito boa semana parabéns parabéns para todos e todas o público adiós 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 graças e no ibilities reporting and are an d cry missed me i ei ni ay c